Música Eu não tenho palavras pra descrever Tô cansada pra caramba, mas tô feliz pra caramba vezes mil Véi, tô cansada Pronto, pode passar pro próximo Não, mentira Opa Um exemplo de que foi foda é a Unicamp sendo ocupada hoje Por um monte de gente, acho que foi incrível Tô muito feliz com todo mundo aí, foi muito legal Achei aqui hoje e eu queria que fosse todo final de semana Achei assim do caralho Acho que foi muito foda, deu mó galera curtindo pra caramba aqui Galera muito receptiva e eu achei massa pra caralho o grito hoje Foi simplesmente sensacional, foi do caralho Um monte de jovem proposto a fazer e a curtir Pelo coração, tá ligado, bota o fé, vocês estão de parabéns, foi muito louco isso E vamo velho, vou botar pra quebrar em tudo aí Achei 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 Se inscreva no canal. 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 E aí eu sabia que estava rolando um evento aqui do Guilherme do Rock porque conheço alguns amigos que estão organizando e algumas bandas que vão tocar também. E aí eu fiquei interessado e eu fiquei interessado e eu fiquei interessado e vim aqui assistir para ver as bandas que eu queria ver e que ia ser bandas novas. Eu vi a programação essa semana. Eu vi a programação essa semana. E depois eu vi que o meu amigo postou um flyer no Facebook e compartilhou, né? E aí eu achei muito interessante porque a arte também estava bem legal e o Black Drawing, que é uma maneira que eu gosto, estava bem sacado. eu vi a programação essa semana. E aí eu vi a programação essa semana. Se tiver atitude em prol disso, cara, de festivais de música, sempre vai ser bom, sempre vai ser importante para a gente poder estar vivendo essa época, divulgando nossas ideias, nossa música, tendo contato com pessoas. Isso é o grande barato, assim, cara. O futuro, o caminho é verdade. É isso aí. Valeu aí, galera. Valeu aí, gente. A gente vai se juntando. E aí A gente vai se juntando. A gente vai se juntando.